Transtorno delirante Transtorno delirante, são delírios que o paciente tem, delírios não bizarros, ou seja, aquele que tem a possibilidade de acontecer, que dura pelo menos um mês, mas não se estende para as seis meses para fechar o diagnóstico de esquizofrenia. Quais são os fatores que influenciam para um transtorno delirante, gente? Idade avançada, o idoso, por exemplo, três dias internado, a gente chama de síndrome do confinamento, não é? Ele tem um transtorno delirante. Qualquer tipo de infecção pode levar um paciente a um transtorno delirante. Comprometimento sensorial e de isolamento também, a pandemia o que mais teve foi transtorno delirante, tá? Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal,